A Bergo 2023, eu sou a Lauriana Alves e estamos aqui para apresentar o artigo com o título de Análise de Usabilidade de um Dispositivo Periférico Mouse Vertical no Desenvolvimento de Atividades Administrativas em uma Empresa de Mineração. Era temática a ergonomia do produto, de sistemas e de ambientes físicos e digitais, somos sete autores. Bem, com o aumento do uso de computadores, houve avanços tecnológicos e muitas inovações. E com isso também vieram as consequências, dentre elas as doenças ósseas musculares. É onde os seus usuários acabam desenvolvendo por se expuserem a longas jornadas horas de trabalho, a longas jornadas de uso. Então, vieram também alguns dispositivos periféricos para uso com computadores, para a operação de computadores, dentre eles o mouse. E o mouse surgiu em 1950, trazendo aí um papel revolucionário no âmbito da computação, sendo este um dispositivo que tem a interação, que gera a interação entre o usuário do computador ou o usuário do computador e seus sistemas computacionais. Pois o mouse é uma extensão da mão do usuário. O objetivo desse trabalho é analisar a usabilidade do mouse, que é o dispositivo periférico, e avaliar como o mouse se comporta durante a execução das atividades. A metodologia do trabalho é uma pesquisa descritiva de finalidade aplicada, realizada com a participação de cinco voluntários, todos eles assinando termos de consentimento livre e esclarecido. A base do estudo é a MBR 9241, para avaliar a eficiência e eficácia e satisfação, e a ferramenta SUS para avaliar a satisfação do usuário. Foi estabelecido um protocolo, estabelecendo tarefas, passos e tempo médio de execução, os usuários foram orientados como fazer, e foi disponibilizado o formulário online com roteiro para avaliação e ficha online contendo a descrição das tarefas a serem realizadas. Para as tarefas, foi utilizado um notebook com sistema operacional Windows Pro, Windows 10 Pro e um dispositivo de cronômetro digital. A pesquisa literária e bibliográfica foi realizada através do Google Docs, do Google Acadêmico. Em resultado de discussão, foi avaliada a eficácia e eficiência, e esses resultados fornecem insights sobre a experiência dos usuários em relação à eficiência e funcionalidade do mouse vertical testado, para auxiliar na compreensão e aceitação da percepção dos participantes em relação ao dispositivo. Quanto a resultados de discussões de satisfação, foi estabelecido aqui as 10 perguntas de acordo com, as 10 afirmativas, de acordo com a ferramenta SUS e seus 5 níveis de avaliação. O resultado obtido nessa aplicação foi de 77,5 pontos, e o SUS, a ferramenta SUS, informa que a pontuação acima de 70 representa positivas, experiências positivas do ponto de vista da satisfação. Quanto às conclusões, o resultado da avaliação de satisfação foi de 77,5 pontos, a ferramenta SUS informa que as pontuações acima de 70 podem representar experiências positivas, e sobre essa perspectiva, é crucial destacar a importância de conduzir mais estudos abordando diversos aspectos, incluindo a usabilidade de periféricos de uso regular e contínuo, como é o caso dos mouse. No que diz respeito às potenciais limitações e desafios do estudo, a amostra foi limitada em relação à população total do usuário, bem como a restrição do tempo disponível para aplicação e acompanhamento dos testes. Contudo, a pesquisa teve seu objetivo cumprido. Contudo, a pesquisa teve seu objetivo cumprido. Contudo, a pesquisa teve seu objetivo cumprido. Obrigado.